Boa tarde, Alberto. O acidente, ele aconteceu já por volta de umas 7h30, já de hoje. É um horário de pico escolar. Muitas pessoas estão indo para a escola, até porque aqui nesse local, você pode ver, tem uma faixa de pedreste que vai dar acesso a uma escola que fica aqui ao lado. A gente vai pedir para que o docente da Fista Ezer possa mostrar a escola. É aquela escola ali, que é a escola militar. Então, o fluxo de alunos, de pessoas é muito grande, principalmente a questão de muitas pessoas estão indo também para o trabalho. E aí, nesse horário, é um horário que as pessoas vão para o seu trabalho, as mães levam os seus filhos para a escola. E aconteceu o acidente. Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, houve aí a primeira Hilux, que obedeceu. Vocês vão começar a acompanhar agora as imagens. Obedeceu aqui a linha de trânsito, que é a faixa de pedreste. Tem de se parar para que algum pedestre queira passar. Você tem de dar preferência ao pedestre, assim que se manda o código de trânsito. E a professora vinha mais atrás. E vinha um ônibus, que é um ônibus escolar. Não tinha ninguém dentro desse ônibus. Mas, segundo informações, o ônibus não conseguiu fazer frenar. Deu para a gente observar, Alberto, que o ônibus está com os pneus gastos. Talvez porque hoje, ontem, desde ontem até agora, inclusive está até chuviscando bem fininho, os pneus não teve aderências para frenar ou frear como queira. E bateu no carro, como vocês estão acompanhando essas imagens. Nós estamos passando também aqui, quando a gente pegou esse fragrante desse acidente. É o chamado efeito sofona. O Hilux parou, a Hilux Vermeira parou para que um pedestre pudesse passar. A professora bateu no carro levemente, no fundo da Hilux. Mas, esse ônibus que carrega alunos, estava sem alunos, bateu fortemente, arrastando o carro aí da professora, e um prejuízo muito grande. O trânsito ficou parcialmente congestionado. A professora Lucilândia, essa que vocês estão acompanhando aí no seu vídeo, ela foi amparada pelos policiais, por pessoas que conheciam ela, que viram aqui o acidente, muito nervosa. Ela não conseguiu explicar o que estava acontecendo. Mas, a questão do cuidado do trânsito, desses atormentos, é muito grande. Mas, repito, deu para a gente perceber que os pneus dos ônibus, eles estão em gasto, é o chamado careca. Nós conversamos com o PM, o Willian, que falou desse acidente e com as providências que foram tomadas em relação à presença da polícia militar aqui no local. Vamos acompanhar o PM, o Willian, falando nessa reportagem. Fomos notificados no quartel, logo cedo, que teve esse acidente aqui, né? O dono da Hilux, ele parou para poder dar preferência, né? A faixa de pedestre, para duas pessoas passarem, uma senhora, uma criança. Logo em seguida, o Edson parou atrás, que vinha a professora, o Willian. Porém, o ônibus não conseguiu parar. Praticamente, é o clima chuvoso, tem a pista, né? Que o pneu perde um pouco de aderência ao chão. Não conseguiu parar, colidiu com o Edson e o Edson bateu na Hilux. Mas, graças a Deus, quando a gente chegou, os ânimos estavam bem exaltados, mas conseguimos reverter a situação e eles entraram em acordo, né? O carro da professora está indo para Terezinha, a Hilux vai ficar em Condor. Foi um dano menor, mas o carro dela ali vai ter que ir para autorizada. E o dono do ônibus, o proprietário do ônibus, se responsabilizou, né? Dos danos materiais causados aos outros motoristas. A gente deu para perceber que ali, a pessoa que vem dirigindo o ônibus, que é um ônibus escolar, os pneus já estão assim, gastos demais, chamado careca. Você acredita que esses pneus desses ônibus não conseguiam ter aderência por ter uma pista bolhada, soldado Willian? Positivo, positivo. Ajuda também. Por isso que a orientação é sempre manter dentro dos padrões, né? Para poder circular, principalmente o ônibus que carrega estudante, né? Parece que esse ônibus carrega estudante, principalmente... E também a velocidade, você acha que ele está acima do local, aqui permitido, para esse momento, agora? Quando a gente chegou, não falaram a velocidade para a gente, não conseguiram falar, né? Não conseguiram precisar a velocidade que ele estava. O certo é que ele não conseguiu frear, causando assim um acidente. Ah, causando o efeito sofono, né? Sofono, né? O trânsito já está fluindo, né? Como vocês estão observando, garis já vieram para cá no local, já tiraram aí partes do carro que foi quebrado, deram uma varreira aqui à rua. Tinha garis que estavam fazendo a limpeza aqui no local e aproveitaram para tirar a maioria dos vidros que estavam aqui, né? Os garis estavam fazendo uma limpeza e já aproveitaram para também fazer essa limpeza. Mas aí fica o cuidado, como disse aí o policial Guilherme, né? Tempo chuvoso e, como ele disse, as partes ficaram já consensas para que pudesse resolver esse problema. Esse é outro momento que o carro que está sendo já foi tirado do local e foi enguinchado para levar para uma concessionária para saber aí qual foi o pré-juízo. Pelo que se deu para entender, o rapaz do ônibus que estava dirigindo vai ter de pagar o prejuízo que ele causou. O maior prejuízo que ele causou foi no carro da professora. A professora não teve culpa, já que ela foi arrastada pelo ônibus que bateu, o carro dela bateu na traseira da Hilux. Alberto? E aí E aí E aí